Fala aí meus amigos e minhas amigas aqui do canal José Vlog, o que acontece? Chegamos na segunda temporada aqui de carnes, é isso mesmo que você acabou de escutar agora É a segunda temporada aí, essa segunda temporada eu vou explicar pra você Vai até o sexto episódio, é isso mesmo que você acabou de escutar Vai até o primeiro, até o sexto episódio O que acontece? Nós vamos falar de qual tipo de carne Vocês que estão chegando agora, seja bem-vindo aqui nessa série aqui do canal José Vlog Eu vou falar de qual tipo de carne nessa segunda temporada Eu vou falar da parte do meio da carne, é isso mesmo que você acabou de escutar aí agora, do meio A primeira temporada foi da parte traseira do boi Correto? E agora eu vou falar da parte do meio O que acontece? Qual tipo de carne você vai falar? Eu vou falar da conhecida contra filé É isso mesmo que você acabou de escutar aí agora Contra filé é conhecido pela população inteira, se eu não me engano É isso mesmo que você acabou de escutar agora É... José, eu não conheço esse tipo de carne, eu vou deixar a foto dela aqui ó Do lado aqui, vai ficar direto até por enquanto termina esse vídeo Aí do lado de cá vai aparecer os cortes que eu vou falar com vocês agora Então, essa carne é uma boa para churrasco É isso mesmo que você acabou de escutar, é a parte do meio dela, é conhecida como carne primeira também É... O que acontece? É... Qual tipo de corte que tem nessa carne, José? O que acontece? Tem o bife normal Vai aparecer aqui do lado agora Entendeu? Pode fazer tranquilo Não tem muito mistério para você Tipo assim, ah, eu já comprei um conta filé Mas o conta filé é duro Entendeu? Fica aí, se vocês estão assistindo aí, fica no vídeo aí Eu vou falar por causa de quê Que ele... É... Na hora que você está Né... É... Comendo ele E ele está duro É... O que acontece? O bife apareceu aqui Tem outro corte Tem... Qual corte, José? Então, é o corte É o bife ancho Vou deixar ele aqui O bife ancho Que vai... Que vai aparecer ele aqui E tem também um bife churicho É isso mesmo que você acabou de escutar de agora Vai aparecer a foto dele aqui também Entendeu? Assim... Ô, José, que eu posso fazer Esse dois cortes aí que você falou Tirando o bife normal Né... Que é o bife para frigideira Esse dois tipos de... De bife Eu posso fazer para frigideira também? Pode... É ideal Entendeu? Vai aparecer... Se eu não colocar aqui O... O bife deles aqui Eu vou colocar um... Uns pedaços para você identificar Mas aí você me pergunta José... Como eu identifico com o bife... Na peça, entendeu? Na peça... Como eu identifico... Eu identifico o bife ancho E o bife churicho Eu... Eu não... Entendeu? Quando tem como identificar O que acontece? Eu vou explicar para vocês Como você vai identificar O que acontece É lá o conta filé É assim, grandão lá, ó Aí você... O... O... O que acontece? O bife churicho Vem daquela parte do pescoço Daquela parte um pouco mais grossa E o bife ancho Vem daquele finalzinho Do conta filé Entendeu? Aí que é isso Que vem o... A diferença Do... Dos nomes também Entendeu? Se... Quem tiver... Se for alguém que estiver assistindo Deixa no comentário aí Pra... É... Ou qualquer pessoa tiver dúvida aí Que eu tiro a dúvida de você aí O que acontece? Já falei dos... Já falei dos três bifes, né? Na verdade o quarto aqui serve para bife para churrasco também Bife... Bife para... É... Bife para frigideira Bife ancho Bife churicho E bife para churrasco Quatro Aí, José É... O... O... O que acontece? É... Tem... É... Tem... É... Tem possibilidade de cortar essa carne errada? Tem Entendeu? Tem sim Porque o que acontece? Você... Eu vou deixar a foto dela aqui Você tá vendo que o contra-filec ele vem assim Ele é compridão Só que você tem que fazer o seguinte Você tem que dar continuidade Num corte Aonde o cara desossou Qual o açougueiro cortou Você não pode cortar ele assim Porque... Porque tá cortando É... Tá cortando contra-fibra Entendeu? Não tá cortando O... O favor da fibra Entendeu? É por isso que você tem que Na hora de... É por isso que na hora de você cortar Você tem que prestar muita atenção É por isso que eu tô passando Esse tipo de conteúdo Para você aí Aprender a cortar carne É isso aí Vamos que vamos Você que gostou do canal Seja bem-vindo aí No canal do José Brog Apertar no sininho Nas notificações Por... Por causa de quê? Porque quando o José Brog Postar vídeo Vocês estarem conscientes aí De todas as novidades aí Sobre carne Carnes Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Lembrando Posto o vídeo Todos os sábados Às 18 horas Tô postando um vídeo Que... Entendeu? É... É... Dando continuidade Na segunda temporada Que o José Tá fazendo aqui no canal A gente vai ter que impedir Valeu Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Valeu